Só na ótica Gigi Max, o preço tá congelado, você entendeu bem, porque aqui ó, as armações são grátis pra você, só paga as lentes e é barato mesmo com preço congelado. É isso aí, lentes a partir de R$ 149,90, é preço do ano passado. Manda receita no zap, 941253174, já faz seu orçamento. E multifocal, multifocal digital a partir de R$ 299,00 o par. E olha aqui gente, lente blue, você quer conforto para os seus olhos, fica o dia todo no computador, a partir de R$ 249,00 o par. Preço congelado, já acesse o Instagram que é arroba óticas de Gigi Max, e lembrando gente, são vários endereços. É isso aí, Avenida Celso Garcia, 345, pertinho do Templo de Salomão, rua Doutor Rafael de Barros, 19 no Paraíso, e a loja nova, Avenida Jabaquara, 1721, esquina com a Miguel e o Stefano, a 100 metros do metrô saúde. O preço é imbatível, preço congelado é Digi Max.